Espero por você amor Eu não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só ser o meu coração João Bandeira Espero por você amor Le amo com você em qualquer canto vou Te quero ver comigo para onde for Preciso do seu beijo, quero seu calor Prometo se lhe encontrar Te levo pro paraíso, você vai gostar Nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas numa noite de luar Oh, eu preciso lhe dizer Sofro muito sem você Como dói a solidão Eu não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só ser o meu coração Espero por você amor Le amo com você em qualquer canto vou Te quero ver comigo para onde for Preciso do seu beijo, quero seu calor Preciso do seu beijo, quero seu calor Prometo se lhe encontrar Te levo pro paraíso, você vai gostar Nosso amor é tão bonito, lindo como o mar Como o brilho das estrelas numa noite de luar Ai, eu preciso lhe dizer Sofro muito sem você Como dói a solidão Não consigo lhe esquecer Vou correndo, vou lhe ver É só ser o meu coração Ai, eu preciso lhe dizer Sofro muito sem você Como dói a solidão